Fala, Fenômeno Azul! Uma boa noite a todos vocês, a todas vocês. Sejam bem-vindos ao canal Tudo Nosso, nada deles, Leão Azul, Clube do Remo. É o nosso canal alternativo para falar aqui do Leão Azul em 2024, pelo jeito, bem, né? Do jeito que o torcedor merece, nem do jeito que o torcedor espera, porque esperar a gente espera todos os anos. Mas é do jeito que o torcedor merece. Hoje nós vamos falar aí da... resumir a entrevista do Catalá, que falou sobre o Vinícius. Ele me chamou a atenção, essa parte aí sobre o Vinícius. Gostei do que o Catalá falou. Vamos falar do zagueiro que estava praticamente certo com o Remo, infelizmente não vem mais. E o Remo me preocupa muito na zaga. Fizemos uma live ontem e falávamos que nós estávamos muito enfraquecidos na zaga. O Remo vai ter que correr contra o tempo para contratar dois zagueiros de qualidade, porque nós só temos um de confiança. E o outro que precisa no Emopa, apesar de ter um pouco de qualidade, mas precisa no Emopa. E o outro é muito jovem. E o outro eu não contrataria nem para o meu time de pelada. João Nilson, muito jovem. O Renier não contrataria nem para o meu time de pelada. O jogador Lídia, muito bom de bola. Capitão, canhoto, vai ser titular. Pelo menos espera, né? E o Ícaro, que tem qualidade, mas precisa passar no Emopa antes de vestir a cabeça do Remo, porque falta sangue ao jogador. Então, Remo enfraquecido aí com a perda desse zagueiro, que eu vou falar logo depois do Vinícius. Vamos falar também, logicamente, da entrevista, como eu falei, do Catalá. Vamos falar de uma nova contratação do Remo aí, vínculo com Fortaleza, Fortaleza, Papelinho, Papelinho e Remo. E aí vocês vão saber já já quem é o jogador lateral esquerdo. Lembra que eu falei? Faltam cinco, seis, sete contratações no máximo, entre eles o lateral esquerdo, para revisar com o Remo. Teremos dois laterais jovens. Pela primeira vez, eu acho, enquanto vivo, vou ver dois laterais jovens no clube do Remo. Finalmente, né? Normalmente, só o jogador aí, como diz o palavreado do futebol paraense, pedra doida, né? Só o lateral isopor que não vai no fundo, o cachorro castrado que não cruza, só assim. Temos o Raimaba, um jogador, e teremos desse outro jogador que eu vou deixar minha opinião já já. E vamos falar também do sócio do clube do Remo. É vantajoso, não é? Muita bronca do torcedor do Remo nas redes sociais. Descendo de um cacete no novo plano de sócio do clube do Remo. Vamos, depois da nossa vinheta, vamos deixar aí, tá? Antes da vinheta, like, inscrição, compartilhamento. Fiquem à vontade para ajudar o canal com o Pix, o primeiro comentário fixado. E após a vinheta vai passar aí embaixo, a todo momento, para vocês poderem estar ajudando o canal. Fica com a vinheta agora sim, e na volta, vamos vir com essas quatro informações do Leão Azul Paraense aí, nesta quarta-feira, porque sou ansioso, né? Para viajar no Natal, para viajar no ano, e mais ansioso ainda para chegar o dia 21 para o Remo estrear no Campeonato Paraense. Fica com a vinheta aí. Fica com a vinheta. Bom, após a vinheta, vamos falar primeiramente do zagueiro, né? Quase fechado com o Leão Azul, Abrão Lincoln, do ABC, vai disputar o Campeonato Catarinense e a Série B pelo Chapecoense. Se o Remo trouxe de lá o bom jogador, Pavane, né? E também trouxe aí o outro jogador de meio campo, Paraense e Remista, que vem disputar aqui com a gente o Brasileiro e o Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Copa Verde. Eles também levaram uma contratação quase certa, né? Do Leão Azul Paraense para disputar lá o Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B. O jogador Abrão Lincoln, zagueiro, 22 anos, vai disputar lá pela equipe de Santa Catarina o Campeonato Local e os outros campeonatos, acabei de falar. Então o Remo corre no mercado atrás de dois zagueiros. Não dá para disputar todos esses campeonatos, quatro campeonatos ao longo do ano com apenas quatro zagueiros. Sabemos que o Jonilson é muito novo, já falei do Renier, do Lidia e temos aí o Ícaro. É muito pouco, principalmente em qualidade. O Remo vai ter que contratar dois zagueiros, tá? Não me venho com um, a não ser que esteja alguma joia na base aí que surpreenda. Ainda mais acho difícil, já que o bom jogador Jonilson dificilmente ganha tempo de jogo, né? Aquela famosa minutagem, como o Bonamito falou. Então o Remo vai ter que contratar um jogador aí com alguma bagagem, alguma rodagem de minutagem para a temporada 2024. Pelo menos um. Mas, para mim, tem que ser dois. Tem que ser seis zagueiros que o Remo tem que ter no elenco profissional. É a nossa primeira informação de hoje. A segunda, sobre o Catala. O Catala deu uma entrevista, foi perguntado sobre goleiros. O Remo vai ter quatro goleiros. O Remo tem o Lang Lang, que eu já pedi de Lang Lang. Temos o Vinícius, o último ídolo do clube, mas que para mim não tem as mínimas condições de vestir a camisa do Remo. Por vários quesitos, já falei aqui em live e vídeo. Temos o ótimo goleiro, Marcelo. E a gente acredita que este será o goleiro do clube do Remo para a temporada 2024. Ele falou que os goleiros vão treinar e vão se dedicar ali e vão disputar a vaga de forma assadinha. Lembrando que o Remo terá quatro goleiros. O goleiro vindo da categoria de base, o Juninho, o preparador de goleiro, é quem vai escolher. Está certo. É ele que treina os goleiros. Então vamos ver quem vai ganhar essa vaga de goleiro. A gente acredita que é o goleiro que veio do Goiás. O banco de reserva lá do substituto imediato do ótimo goleiro também, Tadeu. E ele falou também que o Vinícius vai cumprir o contrato. Porém, após o contrato do Vinícius, que dura até o Campeonato Paraense, ele não sabe. Porque tem a questão da instituição na frente. E isso aí não decide. Deu para entender que ele falou a mesma língua do Papelinho. Ele falou também na entrevista que ele tem os outros a fazeres dele. Então ele tem que se decidir sobre isso. Dá para entender que o staff do Remo não está satisfeito com o Vinícius. A entrega que o Vinícius tinha antes, hoje ele pode até se entregar. Mas não tem tempo para fazer a mesma dosagem do que tinha anteriormente. Então deu para entender que o Papelinho não quer o Vinícius, a pós-paraense. E o Catalá também não quer o Vinícius. Há muito entendido, não é a palavra basta. A gente espera realmente que essa teoria do Vinícius torne a prática. E que o goleiro do clube do Remo seja escolhido dentro dos treinamentos. Mesmo o Vinícius, se viesse titular, mas que viesse merecedor. Não por meritocracia totalmente errada. O futebol não existe. Sabe por que é ídolo? Por que está um tempão no Remo? Não. O futebol é momento. E se o Vinícius merecesse titular, o momento dele for bom, que ele conquiste o merecimento. Agora, se não for bom, deixa aí para o Lang Lang ou o Marcelo para ser titular da equipe de Zulina. É a nossa segunda e terceira, aliás, a informação de hoje. A terceira é sobre os sócios do clube do Remo. Muita gente reclamando. Houve aumento no sócio do Remo. Já falei. Quem puder fazer o sócio, faça. Quem não der para fazer o sócio, não faça. Até porque muita reclamação, porque é anual e o Remo só vai até agosto. A gente espera que corremos duro até outubro, que é quando finda a Série C. Pelo menos estamos tentando fazer um esboço que isso aconteça. E a gente vem até um pouco mais alegre nos vídeos para falar sobre. Então, eu acho assim. Eu acho de uma idiotice. Pura idiotice, 100%. E eu falo na cara das pessoas isso. Quem chega em redes sociais e fala. Ah, eu sou sócio. Eu sou mais torcedor que tu. Que babaquice. Que idiotice. Que ignorância. Primeiro que o torcedor comum que paga seu ingresso normalmente, ele ajuda mais o clube do que quem paga o sócio anual. Sim. Sim, sim, sim. Independente do clube entrar de férias ou não. Sabe por quê? Se você for fazer a matemática, aquele torcedor que compra seu ingresso normalmente, ele vai para quatro jogos do Remo no mês, ele vai pagar 160. O anual vai pagar 80. É, o semestral vai pagar 80. Então, quem ajuda mais o clube? Mesmo que o Remo entre de férias, se ele for quatro jogos todos os meses, ele vai ajudar no final das contas mais o clube. E não existe esse negócio de tu ser mais remista que eu, nem eu ser mais do que tu. Todo mundo é remista por igual. Cada um ajuda da sua maneira. Se dá para ir no jogo, ajuda. Se não dá, compra os produtos do clube do Remo de forma oficial. Compre alguma coisa. Ajuda assistindo o canal. Ajuda divulgando a marca clube do Remo. Então, eu acho que uma babaquice, de uma idiotice, quando, em senso da palavra, o cara diz, ah, eu sou sócio-torcedor, eu sou mais torcedor do que tu. Ah, eu sou sócio-torcedor, porque não existe isso, cara. Não existe. Até porque, na ponta do lápis, o torcedor comum ajuda mais do que o sócio-torcedor. Então, tem que parar. Tem que ter ignorância de torcedores do Remo. Torcedores do próprio clube falar um negócio desse. Então, para você que tem condições de ser sócio-torcedor anual, semestral, pagar o marmarato ao mais caro, pague. Isso não vai estar ajudando o clube. Se você não tem, vai ao estádio quando der. Até porque quem vai ao estádio, que é o torcedor comum, ele não vai só. Ele leva a mulher, ele leva o filho, às vezes ele leva a amante, às vezes ele leva até a vizinha que se torna amante, ou cultura esposa. Aí ele compra o churrasco, chega mais cedo para ficar naquela zoação. Então, pessoal, vamos parar com isso, tá? Todo mundo é reinista por igual. Nossa terceira informação de hoje. A quarta, e a mais importante, acredito eu, para vocês também, é sobre a contratação de um lateral esquerdo aí, muito próximo de fechar com o Remo. Vou deixar, como sempre, as informações na tela. E na volta, eu vou dizer se eu concordo ou não com a contratação do jogador. Aí na tela para vocês. Bom, trata-se do jogador Natan Mendes da Silva, 25 anos, nasceu dia 14 de maio de 98, canhoto, lateral esquerdo, 1,73m, 68kg. Teve a sua base no Atlético Mineiro, passou pelo Cruzeiro, atuou em 2018, 15 partidas no Atlético Mineiro, e atuou pelo Mamoré, empréstimo do Atlético Mineiro, atuou em 2020 pelo Atlético Mineiro também, e aí foi emprestado para o Fortaleza em 2021. O Fortaleza viu futebol no garoto, até então 2021 garoto, e comprou, ficou ali com seu passe, que era pertencente ao Atlético Mineiro. Ele pertence ao Fortaleza desde 2021, atuou 14 partidas em 2021, e aí foi emprestado para o Atlético Mineiro de novo, onde atuou 12 partidas, o Fortaleza 7 partidas no Campeonato Brasileiro de 2022. Atlético Mineiro, de novo, emprestado em 2023, a negociação do Fortaleza com o Atlético Mineiro, sempre atuando nas duas equipes, não atua muito, é um jogador que atua bem pouco, mas é novo ainda. Atuou no Pouso Alegre, que fez uma baita de uma campanha no Campeonato Mineiro, um dos destaques da equipe lá. E esse ano, apenas três partidas no Campeonato Brasileiro da Série B, onde o esporte acabou subindo para a Série A. Uma assistência, nem um gol, atuou em 13 partidas na Série C, três apenas na Série B, foi contratado depois, e sete pelo Campeonato Mineiro. Então, atuou em 23 partidas esse ano, um gol, uma assistência. Ele atuou na última partida dele, dia 25 de novembro, na goleada do esporte contra o rebaixado Sampaio, 4x1, né, pessoal? Então, é um jogador novo, é um jogador promissor, e aí poderíamos ter, finalmente, como eu falei no início do vídeo, dois jogadores novos na lateral esquerda, que é muito importante, o Natan Mendes da Silva, e o jogador também, aí nosso bom lateral esquerdo, por que não, o jogador Raimar, que veio lá dos Estados Unidos, passou por Portugal, conhecido da torcida dos unidos. Então, a apresentação é do Natan Mendes da Silva para vocês. Então, é isso, pessoal, nossas quatro informações de hoje. A prova contra a tortação do Natan, pô, já passou por Atlético, por esporte, não atuou muito esse ano, até porque a gente viu esporte, tinha lá outro titular, mas aprovo sim a contratação, jogador novo, sem problema de contusão, jogador que está procurando, aí o seu mercado de vez, no futebol brasileiro, sempre atuando por esporte atlético, dois times de tradição, dois times grandes, do futebol brasileiro, porque não da América do Sul, principalmente, ali o Atlético Mineiro, ultimamente, e poderia o financeiro, mas, atuando para ser ídolo do clube, e não conseguiu ser. Quem sabe, não seja ídolo do clube do Reino, mas aprovo sim a contratação. Para quem teve IPH, Renan Castro, me lembrem mais de um comentário, vou esperar os comentários de vocês, tanta íngua nessa lateral esquerda, que o melhor ruim foi o Evandro, olha o nível, eu aprovo sim a contratação, teríamos dois bons laterais, com vigor físico, o Natan, um pouco mais de marcação, Raimau um pouco mais avançado, mais um ala, teremos um ala e um lateral esquerdo. Então, deixe o teu like, compartilhe o vídeo, os comentários aí embaixo, são a favor, do sócio do clube do Remo, o que vocês acham que um sem mais remista do que o outro? O que vocês acham do Remo, contratar o Natan aí? E o que vocês acham também do Remo, que é apenas quatro zagueiros? Está faltando quantas peças? Uma, duas, três, quatro? Nenhuma, está bom? Quatro? Os comentários de vocês, é tudo para a gente aqui. Valeu, galera, um abraço, até amanhã, saudações, as olinas, tudo nosso, nada deles. Fui, galera!